Opa, fala rapaziada, beleza? Tio Senna na área, mano, e hoje retornamos no Anime Punch Simulator Pra aquele vídeo de costume, mano, de atualização, porque esse jogo teve a sua update 8, mano Uhuuu! Chegou algumas coisas bem interessantes e eu vou conversar com vocês nesse vídeo a respeito, beleza? Então já deixa aquele likezão aí muito brabo no começo desse vídeo pra tá ajudando o canal do Tio Senna, meus mano Vamos que vamos, rumo a 16 mil inscritos, cara, beleza? Conta aí com a ajuda de vocês, meus manos Então é o seguinte, galera, estamos aqui na partezinha dos registros e aqui nós temos a respeito da nova atualização E chegou, galera, coisas bem interessantes, que foi, né, um mapa novo, mano Um mapa focado no mundo, aí no caso, não no mundo, mas no Anime de Jojo, meu parceiro, isso mesmo, galera Só que agora, mano, infelizmente eu não vou conseguir, gente, liberar o último mundo Porque é muito caro e o Tio Senna ainda não conseguiu ter tempo pra farm, mano, tá? Então se a gente vem aqui, ó, no último mundo, tá aqui o portal, ó Então a gente vem aqui, cara, a gente entra e vocês vão ver aqui, ó, que é 150SXD, mano Nem sei quanto é esse de dinheiro, meu parceiro E a gente nem tem ainda um, mano, acho que é depois desse daqui que chega nesse dinheiro Então falta muita coisa ainda pra gente farmar, beleza? Mas algo, cara, que sempre que chega é muito bom, são os códigos Então antes de dar procedimento aqui a tudo que chegou, vamos colocar os códigos, tá, galera? Chegou o código UPDATE8, beleza? UPDATE8zão aqui, muito brabo, colocamos e ganhamos muitas coisas interessantes E uma dessas novidades foi o baú divino Eu já vou falar pra vocês a respeito disso daqui, tá? Porque vai ser realmente algo bem legal Além disso, galera, nós temos esses 60K likes, tá, mano? K likes, ó, likes, beleza? E vamos colocar ele, a gente ganhou novamente as mesmas coisas Que coisa maravilhosa é isso daqui, ó Isso daqui é bom demais, mano E redefinir a estatística, eu tava precisando aí Porque tava muito, né, mano? Tô fazendo essa troca sempre aí de estatística Então vale bastante a pena Deixa eu só conferir, galera, se tem mais algum outro código disponível aqui no Discord Rapaziada, então não tem, mano, outro código aí disponível Mas se tiver, vai tá na descrição, beleza? Rapaziada, mano, é o seguinte Eu tava vendo ali, eu não sei agora se foi mesmo de Jojo ou foi de Hunter vs Hunter Agora tô em dúvida, mano, mas vocês comentam aí embaixo, beleza? Show de bola, cara Então vamos lá, mano, vamos continuar aqui e explorar Cara, chegou uma nova Dungeon no mundo de Ragnarok Essa Dungeon, galera, é uma Dungeon insana, meu parceiro Isso mesmo, ó, não tem ainda o simbolozinho Mas logo eles devem tá acrescentando, tá bom? Se a gente vir aqui, ó, se eu não me engano ela tá bem aqui, mano Pera aí, gente, tá ali, ó Tá bem aqui, mano, a Dungeon zona aqui, ó Tá certo? Dungeon insana, daqui a pouco ela começa Essa aqui, galera, você pode pegar, mano, vários desses baús, tá vendo, ó Vários baúzinhos aqui E eu acredito, mano, que a gente vai ter algumas recompensas legais aí, tá certo? Depois a gente vai tá conferindo, mano Então chegou também um novo baú Que eu já falei pra vocês Que é o baú aí, né, mano Maravilhoso, divino Esse baú, galera, ele é bem interessante O baú divino, como vocês podem ver Tem três itens aqui Temos aquela moedinha, tá certo? Que você pode pegar ela Mano, eles colocaram uma porcentagem muito alta, mano Das moedinhas E temos, galera, uma nova espada E temos também um novo acessório Então, como vocês podem ver aqui, ó Temos um novo acessório Então tá aqui o novo acessório, beleza? Então, a gente vai tá girando aqui E ver se a gente consegue pegar alguma coisa interessante Então vamos lá, mano Vamos torcer pra vir algum item CNC As moedas, né Ou ganhamos a espada, meus parceiros Que isso, mano Agora faltava só um acessório Agora eu pegando um acessório aqui Eu já ficava GG, mano Ficava tranquilão aí, ó, mano Vamos ver Ah, mano Cinco moedas Mano, cinco moedas Que tristeza, meu parceiro Só mais farmar lá na mina, mano Não tem nem condição, né, rapaziada Tem nem condição, beleza? Então deixa eu só vir aqui no meu inventário E, cara, é o seguinte Essa espada, galera Ela só é um mais forte Do que a wishling que a gente tem Então, assim, sinceramente Gente, se você tem um Shilling, mano Foca com ele, mano E tenta pegar o próximo Que daqui a pouco eu vou falar pra vocês Como é que vocês pegam Porque esse, mano Só aumenta um Então é só realmente questão de sorte Então, do meu ponto de vista Nem vale tanto a pena Assim, não A gente que tivemos sorte agora De pegar esse Shilling Essa arma aqui Não dá nem pra me ver Olha o tamanho disso aqui, mano Minúsculo, cara Minúsculo, meu parceiro Deus me livre Mas isso aí, cara Antes de te dar continuação aqui, galera O que chegou da atualização Só passa aí na lojinha do nosso patrocinador E garanta com os melhores aí A Robux Paradis Cara, uma loja Cara, incrível Incrível, rapaziada De Robux e Game Pass Sim, galera Você pode comprar tanto Robux Com preço maravilhoso Quanto também Game Pass aí Incríveis de vários jogos Então, cara Entra aí no link Que tá na descrição Vai garantir Os melhores Robux e Game Pass Com uma equipe confiável, galera E que entrega Pontualmente aí Pra vocês, beleza? Lembrando que a loja Tem boas avaliações E com certeza Você vai gostar Bastante, tá certo aí Do serviço Do Robux Paradis Beleza? Link que tá na descrição Show de bola, galera Não esquece Linkzão aí Tá na descrição E no comentário Fixado, beleza? Vai lá, mano Garanta aí Com os melhores Rapaziada Outra coisa agora Que chegou, mano Foi o seguinte Chegou, mano A nova, né Familiar Novo Divino E nova Passiva, tá? Então nós temos aí Três coisas interessantes Como vocês podem ver aqui O Divino Você pode vir aqui E ver que chegou O Hades, tá? Mano É 0.02% De chance De pegar ele Quem sabe A gente não pega Nos próximos vídeos, né, mano? Talvez Talvez Beleza? E também, mano Chegou, cara Deixa eu ver aqui Foi no mundo Não, de Ragnarok Foi outra aqui, ó Aqui, na verdade De One Punch Man, tá? Chegou a nova família, tá? Então vamos ver aqui, ó Na família E chegou a One Punch Também, galera Outra Divina Que é 0.02% De chance De tá pegando, tá? Então se você pegou, galera Comenta aí embaixo Se vale ou não a pena Se tiver alguma imagem Eu tento colocar aí Mas no momento A gente tem que estar Sem a imagem, beleza? Show, cara Muito bom, mano Muito bom Porque agora A gente já tem mais objetivos aí Pra tentar pegar essas famílias O problema é o farm, mano No começo aqui Eu ainda não tô conseguindo Farmar muito bem Isso daí, tá? E outra coisa, galera Que chegou, mano Foi a passiva, tá? Cara, essa passiva, mano Essa passivazinha que chegou Ela é bem interessante, tá? Gente Se a gente vir aqui, ó Em passiva Nós podemos ver, mano Que a gente tem Temos a estar, tá? Essa estar, galera Se eu não me engano Ela dá 8 ou é 9 vezes energia Tá bom? Essa passiva Eu até pensei, mano Que seria alguma coisa Relacionada com essas estrelinhas Tipo, de abertura Porque, né? Ela parece muito Tipo, estar Mas em relação Tipo, a explosão, né, mano A força de uma estrela Então, é bem interessante A gente ter aí Pra um farm futuramente, tá? Então também fica com 0,02% Os divinos sempre ficam Nessa classificação aí, tá, galera? Então, nós temos 3 novos divinos aí Pra tá conseguindo pegar Ok? Show de bola Outra coisa que é interessante Galera, aumentou o nível, né? Tipo, era só até 10 mil itens Que a gente podia ter Agora fica até 25 mil Mano Hum... Vai ser interessante A gente pode juntar 25 mil e girar Mano, dá pra fazer muita coisa aqui Tá certo? Nós também, galera Aumentou 5 critical E 5 ataque envolve Aquele ataque envolve É lá no lobby, galera Que você tem que fazer Que é pegar esses aqui, gente Ó Esses itenzinhos aqui Fragmento de espada Que vai ao fazer O levelzão lá, tá bom? E aqui, galera Os críticos, ó Se você for jogando Você vai acumulando aqui E quanto mais, né? Mais forte você vai tá, mano Então, tem que ficar evoluindo agora A gente tava no máximo Agora chegou mais 5 Então, nós temos ainda Pra fazer aí Muita coisa Dentro do jogo Pra próxima atualização Não é mesmo? Então, show de bola Agora, galera A gente vai falar A respeito, mano De craft, né? Chegou o craftzinho novo Vai ser bem, galera Chegou aí, né, mano? O buff Aqui, ó Como nos drop Tanto na trial fácil Médio, tá certo? Então, teve aí Um buffzinho de drops, tá? E o último item Que chegou na atualização Foi exatamente Pra gente craftar O novo item Que é a espada mais poderosa Pra isso, galera Você vai ter que pegar, mano Aquelas moedinhas Vamos mostrar aqui pra vocês Rapidão, mano A gente vem aqui, ó No mundo de Ataikantai Então, mano E no mundo de Ataikantai Nós temos aqui a fábrica Clicando aqui na fábrica Você já pode ver A arma mais poderosa Aqui do jogo Essa arma, galera Você vai precisar de 10 mil moedas E 500 lendários aqui Deixa eu ver quantos lendários Eu tenho, mano? Tem uns 52 É, falta só 48, né, mano Ou 448 Bem pouquinho, mano Bem pouquinho aí A gente já consegue, tá? Mas pra pegar isso aí, galera Pra pegar esse itemzinho aqui Você vem aqui, ó Nesse cristal Então você vai tá dropando O item aqui, tá certo? É 2% de chance de drop É bem chatinho Mas com o tempo Você pode ser que você consiga, tá bom? Dá pra você farmar aí E pra você farmar, galera As moedas Você tem duas maneiras Você pode vir aqui No mundo de 7 pecados capitais Você vai matando aqui, né? Vai derrotando aqui os inimigos Tá bom? E eles vão estar te dropando o gelo O gelo, galera Você pode vir aqui, ó E trocar o gelo Por esse item aqui Beleza, ó Fez a troca E você pode vir ali atrás, mano E invocar o boss Se você tá no começo E ainda não pegou nem o kaguni Tá no mapa dos kaguni Eu recomendo você fazer E pegar lá Porque o drop lá, galera Você vai tanto dropar dinheiro Quanto você vai dropar os kaguni Mas aqui, ó Você vai tá dropando apenas o dinheiro Cara Sinceramente Aqui é muito mais rápido Porque no kaguni Fica mostrando várias coisas na tela Isso, cara É muito chato, galera Tá? Muito chato mesmo Como eu falei pra vocês Só se você não tiver um kaguni forte Você vai pra lá Se você tem um kaguni forte Não vale a pena não Beleza? Então, legal, mano Essa nova atualização Galera Teve o personagem, né? Se você pegar o personagem secreto E colocar ele aí Craft Ele fica com mais de um milhão aí Se eu não me engano De multiplicador Então tá muito poderoso Então vale muito a pena Cara, agora é o seguinte Eles tão, né? Focando mais, galera Mais uma atualização Colocando pra gente Poder sempre trabalhar As máquinas que já tem Dentro do jogo Isso é muito bom Porque, cara Não vai ter muitos sistemas E vão, tipo assim Cada semana vai chegar Um sistema novo Então fica meio chato Porque você vai ter que Se matar Pra pegar um, né? Um sistema Pra poder ir pro próximo Então eles deram um foco Mais nessas atualizações Você trazer muita coisa nova Mas ao mesmo tempo Deixar o jogo, né? Tendo alguma coisa Pra você tá fazendo E ir em busca Principalmente essa arma Ela é a arma mais poderosa Do jogo Então é o mais difícil De tá pegando Tá certo? Ela é 38 aqui de força Praticamente aumenta 4 Então sim É uma arma bem interessante De você tá conseguindo Se você já tem os itens Melhor ainda Mas se você ainda vai buscar Vai ser uma luta aí Bem demoradinha Talvez que o Senna tente Não sei Vamos ver aí No decorrer dos dias Tá bom? Então cara Essa aí foi a nova atualização Do anime Pois Simulator Chegou coisas muito boas E eu quero saber de vocês aí O que você achou Comenta aí embaixo Pra tá certo Deixa teu like Se inscreve no canal E se você ainda não acompanha Nossa série Totalmente fit to play O cardzinho tá aí em cima Clica maratona Vem assistir essa série Porque ela tá muito boa Já estamos aí com mais de 20 vídeos Dessa série Com certeza Tu vai gostar bastante Então muito obrigado a vocês Você que assistiu até aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu rapaziada Fui